Fala galera, estamos aqui no Terrible Reptile Life ou TRL para os mais íntimos Inicialmente aqui eu quero agradecer imensamente a equipe aí do Terrible Muito obrigado mesmo por disponibilizar aqui para a gente mostrar para as pessoas este magnífico jogo brasileiro Que a propósito eu vou deixar aí na descrição ou no tópico fixo também o link para ir direto no Discord deles apoiá-los Porque sério, é um excelente trabalho, ainda mais brasileiro, então a gente tem que ajudar esta comunidade a crescer ainda mais Muito obrigado novamente E antes que eu me esqueça, este jogo aqui é focado para computadores que não tem uma resolução muito boa, não são um PC gamer da NASA Então caso você queira testar também aí futuramente, jogar até, eu sugiro vocês baixarem este jogo porque é muito parecido com The Isle também Assim como Path of Titan, entre outros jogos de sobrevivência de dinossauro Muito legal, vamos testar aqui, a gente tem já o Uttaraptor, o Deynosheiros Nós temos também o Alossauro, nós temos o Parasauro Espectrovinator, este aqui eu não conhecia Olha que bonitinho Bonitinho né galera Nós temos também o Tiranossauro Rex Olha, Galimimos E o Uttaraptor novamente, por enquanto são estes aí mesmo Só que o Tiranossauro Rex aqui ele está em breve, que é o que eu ia jogar Então vamos deixar para uma outra hora Vamos pegar aqui um Alossauro, será? Não, vamos pegar um Uta galera, um Uttinha Uttinha básico E vamos lá então testar aqui junto com a galera Entrei aqui no mundo dos dinossauros E já damos de cara aqui com outro Uttinha Mandar um grito para ele Olha, todo vermelhão Fazer uma dancinha Aí, parceiros Beleza Vamos explorar aqui Vamos ver se encontramos outros herbívoros para a gente caçar Será que a gente consegue? Vamos ver Correr para cá, velho Correr alucinado Ele está me seguindo? Vou gritar para ele Ah, ele está aqui Beleza Eita nós, desculpa aí Mandei ameaça Eu acho Vamos correr e verificar se tem algum herbívoro Que é isso que eu quero caçar Já vou ficar com fome ali Vocês podem ver no cantinho que tem a barra de estamina A barra de sede E a barra de fome Então daqui a pouco a gente vai precisar ir se alimentar bruscamente E opa Chegamos aqui na prainha Olha só Eita, tem umas algas ali Interessante Tem também uns corais Peraí, peraí, peraí Vamos correr e ficar bem no canto Aí, ó Ah, ele chegou aqui também Mandar amizade para ele Amigo Localização Aí, vem para cá Ele está nadando ali bem feliz Ah, beleza Vamos nadar então Vamos ver o que tem aqui Vamos ver Olha só Interessante, velho Interessante Vamos sair porque Vai que o mozassauro pega a gente Não vamos ficar muito perto da água Pronto Consegui sair aqui Vamos esperar ele sair E vamos procurar Queremos herbívoros Onde tem, será? Eu vou correr, velho Uma hora a gente acha Dois mil anos depois Olha só o que eu encontrei Um Galimimus ali, ó Vamos atrás dele Vambora Vamos pegar o meliante Ele está fugindo Ó, está aqui, Galimimus Ih, já está ficando escuro também Mas eu vou tentar pegar ele antes Caraca, muito rápido Muito rápido, Galimimus Vamos gritar Dar umas localizações aqui Para alertar que ele está aqui Aí pronto Está ali, eu acho que eu vou conseguir pegar ele Ah, vou pegar Alcancei Não, não vai fugir não Toma Mordi Aí deu uma mordida nele Voltou Ih, passou pela outra Ele deu uma mordida e errou Eu vou pegar Caraca, muito rápido Galimimus, velho Muito rápido Vou pegar ele agora Toma Mordida Aí, caiu Aê, conseguimos caçar Aê Aqui está a carninha Deixa eu girar aqui E agora vamos comer Aê, muito bom No cair da noite A gente conseguiu caçar Olha, ele está me ameaçando Calma, cara Fica tranquilo Que isso Agressividade E olha galera A gente pode ficar em primeira pessoa também Olha só que maneiro Maneirão, né E bom, ele já deitou aqui Já está dormindo Vamos dormir também Aí pronto Ficar descansando aqui Olha só Vamos colocar em primeira pessoa Vamos colocar em primeira pessoa E andar um pouco Sai correndo agora É interessante Primeira pessoa Mas me deixa um pouco tonto Para falar a verdade Mas vamos correr aqui Explorar esta imensidão Vou dar uns gritos também E aí, a gente não fala? Infelizmente a gente não fala galera A gente é muito pequeno Não aprendeu a gritar ainda Vamos correndo para cá Ah, lembrando que claro Este jogo aqui está pré-alpha Não está nem na alfa Então claro que muita coisa Irá ser modificada Eles estão testando só ainda E você pode deixar a sua ideia No Discord Vai ser bem interessante Olha só que legal E meio perigoso aqui parece Eita nossa Umas árvores aqui Completamente desvastadas Completamente queimadas Será que tem um vulcão aqui? Caraca, se tiver um vulcão Vai ser sinistro O que é aquilo ali, velho? Ah, é um deno Eita nossa Do nada eu vi uma montanhazinha E ele me viu, ó E aí? Tranquilo Ih, me ameaçou Calma, cara Aqui, ó Ó Uma dancinha básica Eita, 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 eita O cara me ameaçou, velho O cara quer me pegar Vamos sair correndo Sai, por favor Ai, está me ameaçando ainda Está atrás de mim Socorro O bicho está vindo a toda velocidade, velho Vamos correr Fugir dele Aí ele parou Aí, parou de me ameaçar Ou não? Não, está vindo ainda Corre, corre, corre Caraca, velho Sai do meu pé Sai da minha cola Acho que consegui fugir dele Aí, ó Olha só que bonito Eu vou dar um drible, ó Vou dar um drible Corri para cá Acho que ele não me viu Deixa eu ver Não, não me viu Aí, ele se foi Aê Driblei ele Valeu, falou Ai, está me procurando Vamos embora Saí correndo para cá Consegui driblá-lo Não, ele me viu Ah, ele me viu de novo Corre, 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 corre Corre Meu Deus do céu Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos vazar Aproveitar que está ficando de noite também Vai ser mais difícil para ele nos enxergar A menos que ele use o faro Eu não sei se ele tem Será que ele tem essa habilidade? Eu até vou utilizar aqui a nossa visão noturna Aê, pronto Está bem mais fácil de enxergar agora Eu vou usar o faro também Mas eu acho que não vai ser muito útil Até porque não tem nenhum bicho por aqui Tá, conseguiu fugir? Consegui Aí, ó Beleza, perfeito Escapamos, galera Conseguimos escapar do Deino monstruoso Que queria a nossa carne Vou fugir agora e dormir aqui no meio do mato Boa, 06 Boa, garota É isso aí Agora nós estamos aqui de Deino Passeando aqui no pântano E está chovendo monstruosamente Eu vou ter que me esconder aqui embaixo de uma árvore Pronto Vamos ficar por aqui por enquanto Será que a chuva vai passar? Eu não sei Vou sair correndo para cá Vambora, vambora Vou dar uns gritos também Para ver se outro Deino me escuta E a chuva está ficando cada vez mais forte Que isso Aí, ó Fica aqui Parece que está mais tranquilo Pronto Caraca Está dando medo essa chuva Nossa Tá, vambora Vamos sair daqui Aí, ó Estou me afastando já Ah, aqui parou de chover, ó Perfeito Eita, nossa Parece que a chuva está me acompanhando Que socorro Estou sendo perseguido pela chuva Ué Está chovendo lá, ó Dá para ver um pouquinho É, mas eu já estou me afastando agora Muito bom Vamos sair correndo para cá Aí, parou de chover agora Perfeito Aê Galera Oh Estou escutando algo Ah, não Acho que é a minha pegada Beleza Tá, vamos sair correndo aqui para o canto Se afastar um pouquinho mais Vamos subir até essa montanhazinha Tentar ir lá para cima Será que dá? Vamos ver se dá Ó, vai dar Está dando, está dando Beleza Maravilha Aê, ó Olha que magnífico Estamos aqui agora aqui em cima Vou dar um grito até Aê Muito bom E bom galera Então é isso A gente vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se divertido Lembrando aí para vocês seguirem então O Discord deles Que irá estar na descrição Novamente eu agradeço imensamente A equipe E vamos apoiar aí Um jogo BR Galera Eu acho que é válido Eu acho que é muito válido Temos que apoiar o nosso mercado Assim como também o Animalia Está fazendo aí com o Zev Grande abraço para o Zev Já vou aproveitar aí E para o Alan também E valeu a todos da equipe E muito obrigado Até mais E tchau Valeu Fui Vamos sair correndo aqui para cima E explorar um pouco mais Valeu Estou aqui de Alossauro Perseguindo o Galimimus Que está correndo violentamente Eu acho que eu vou conseguir alcançar ele Está aqui ó Toma Vou morder Aí mordi Caraca velho Foi reto para o chão Aqui tem outro No susto velho Vai mordir de novo Já era Agora ele vai cair galera Agora eu vou morder ele aqui Caraca poderoso Eita peraí Tem um Alossauro ali Ele me viu Ele gritou Vamos gritar para ele Qual é que é rapá Está me expulsando O que ele quer Eita vindo Já era Vou morder Aí dei mordida Toma Mordi de novo Cai bicho Toma Grudei atrás Aí estou atrás dele Ele está em volta da árvore Eita nossa É uma mordida para tu contelado Aí estou mordendo ele Já era Ah ele vai cair galera Ele vai cair Já era Ficou de costinha Está se rendendo já Aí Mais uma mordida Está difícil Está difícil de pegar Toma Aí Mordida Mordida e mordida Eita Ele está dando grito Aí Toma Aí eliminei Acho que eu eliminei Acho que eu eliminei ele Aí consegui Aê Galera consegui derrotar o Alossauro aqui Muito bom Ai ai Vamos deitar agora E descansar um pouco Porque a gente precisa Então é isso Valeu Até mais e tchau Fui